E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Tô no presente e já não mostra, se eu voltei teu ataque eu quero ver você tem a resposta. Meu irmão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado, tem silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho, se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro, seu mano não é rima, continua, sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fuma. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo era só um jogo Já que eu falei a grande, ia chutar e errei a bola Aceitei o seu corpo, puse a sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo era só um jogo E mais de três, dois, um, e mais A sorte de você não é nenhuma de junho Pega a visão aqui certinho, conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se você quer que é bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ, meu mano não vai dizer Se eu for buscar, eu abro o velho e trago um para você Meu mano tá esquisito, ponte lá, ele é no no saco Até melhor que eu estou no crime Ah, esse cara já o talento traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já merece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso esperar o Apollo E mais em três, dois, um, rimar Bebe água, fica aí que não tá mel Cê achando que é o pai, mas não rima Então fica tranquilo, mas vê se não se gada Pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima Parada de graça, meu mano, falou, falou, mas não chegou improvisando Esse deu campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa a bandoleira Parada de graça, sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira o caralho porque eu não sou polícia Eu sou favela, sabe o pai é que você e a polícia ficam embaixo do meu pé Polícia é verme de verdade, é debaixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, lá também é teu lugar Cê não é campeão, tá bora eu vou mostrar A temporada começou, bota a sua cara, pá de mar Parada de graça, que você nunca nem foi campeão Quer bater de frente, só que tu não é um fanal Pega de frente, mais baixo do pé da time Imagina o pé, hoje eu tô mais alto que um avião Viver, mas por enquanto eu tô vivo Eu fui campeão da temporada, eu vou surto corretivo Você não tá vendo o meu esporte e o meu põe É porque até então cê tá achando que é você Então cê entenda que o bagulho é hip hop Se eu chegar no Mark, mano, eu boto pra fuder Parada de graça, deixa de ter vacilão Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não, quando eu te encontro com o RJ Quem que te chamo pra gravação? Já, já, mámão Pode deixar de uma letra de tanto que eu faço exemplo pro CD Se o meu primeiro oito verso eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Aê, porque eu faço macio É que tipo, os dois, eu não tô no caminho Esse cara acha que é batalha, mas o nosso primeiro verso Então ele tenta me fazer carinho E que baita, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu deveria abrir esse lentão Ó por Uruca, com meu tazão É uma pena que me manda essa piada E cheio de orgulho De dezembro a agosto, você se fudeu Porque essa batalha é em julho Você bate o seu nome no lance Nesta vez agora você vai testar Até como se fosse trance Ele falou que eu não ataquei ele Isso daí não foi capo de artista Eu vi porrada, cê vi um carinho Olha o alê, um santo, masoquista Hã, 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 hã? Esse é só de almar justa Mas eu rimo em plane Lá tem 50 gal publicidade E tem 50 perto só de um gauche lá Na moral Então, pode transmitir uma presença? Um, quem não diria que a letra não é matemática, mas tu não faz a diferença Se é 50, vai você tentar, essa parada já deu pra perceber Se é 50, a meta da matalha é ser 100%, ou seja, você tá dando a metade de você Então, você não entende, não diga que a gente não volta, é uma revolta Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100% rap não te dá de volta Esse cara não entende logo a todo mundo, porque tudo em que eu faço erro é a impronização Eu tô dando 50% por de tarde, porque o loto secreto que eu tô guardando pro magão Mas eu tô dando bem, rima de mistério, porque eu tô no avante Na verdade, eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cante É uma pena que cê tem que passar de mim, e cê não vai conseguir assim Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magão, vai agora com o guardão macrinho Agora, aprende, meu mano, porque eu vou te bater no aqui, eu nem tolero E nem é porque eu quero, foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3 a 0 Eu mando rima na batida Quando entrando a capa, não tem figurinha forte Foque de Tristeine, a rima é clássica Se tu quer dentro de bolinha, tu separa 5 páginas 5 páginas, como que pode? Você vai rimando comigo, mas você se fode Você não é rap, você é uma paródia E é de fraco em fraco em fraco em fraco que eu botei o meu exódio Rima no compasso Se ele é o exódio, eu divido os 6 pedaços Só que o verso bem é tão sus Do batalhão com o drago, o branco do insólio da suja Pode dividir Eu tô falando de mulher O pote da ganância tá escrito pra você É 6 pedaços, isso pode ser São 6 pedaços, e são 6 problemas pra você resolver Olha a rima é mática Não tem problema, eu sou bom em matemática Só que ali, a rima é clara Não tem fórmula de máscara Não é feio, é fórmula de máscara Fórmula de máscara, só que vou pra você Só que hoje é o tempo que a máscara vai descer Diferente do Alem, Big Mike nunca treme Cê veio pra São Paulo, bota a cara, Mr. M Boa noite, matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha, eu sei que é nós dois Sem maldade em ti, nós tô querendo cê vai Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos abudios e a revolta da Viena Fala! 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 Cê recuso boa noite agora sofre um arrepio bom dia Cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui meu mano cê nem é aliado Cê recuso boa noite noite é boa, cê amassado Na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão me leva café na cama Por que cê tá rimando dentro da bolinha e aí frado? Bom dia, seu curtir minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Está do como você está depois desse desafio E vai que eu estou tranquilo, calmo que já te tem Me conta você, como é que está na UTI? Então fica para você, coloca na estante para conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorprendendo inteligente Aí me louca não, fazia que provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rica com a emoção Tua cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a dona Uerte, Veste, Norte e Sul Tá ligado, agora você pomou no cu Cê se jogou no mundão, vai sumar o dedo rao O mundo é do rao, então o cara ganha de todo o seu Do meio do seu cu, e quando eu vou lá, meu mano tá legal Eu vim provar só rap e a rua é paixão A intenção sempre é boa, mano, fazer rima Nunca pronta e nunca ator, eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu de mistura, eu de amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gostão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrotadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra filomba do de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a P Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Toma uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro, esse é meu rolê Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Lista e risca, madrão Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima que nós é o Style Free Cê não é o Style Free Seu problema era com a dedo, hein Palmas, família, pra essa vaca